Por falar em oportunidades, o programa Qualificar ES está com inscrições abertas para cursos presenciais e semipresenciais. Veja como participar na matéria que preparamos. Este mês o programa Qualificar ES está com dois editais abertos. Um deles oferece 130 vagas para educação especial inclusiva e libras. Os cursos serão realizados na modalidade semipresencial. Este edital busca qualificar profissionais, ele tem uma carga horária maior, 240 horas, 232 em distância e o restante no encontro presencial. Porque a pauta, a temática libras e educação especial merece essa sensibilidade, merece essa atenção. Os dois cursos são gratuitos e os interessados devem fazer a inscrição até o dia 27 de março através do site qualificar.es.gov.br. É o público geral, mas se a gente olhar a vocação, nós pensamos no público, professores, profissionais da área, pessoas que querem atuar na tradução de libras, é muito específico o curso. Para uma demanda específica do mercado sensível, é importante. O programa também está com 10 mil vagas abertas em cursos online. As oportunidades são exclusivas para o público feminino que pode se inscrever nos seguintes cursos. Agente epidemiológico, auxiliar administrativo, auxiliar de creche, bolo e suas variações, educação especial e inclusiva, maquiagem, recepcionista, secretaria escolar, tecnologias educacionais, Word e Excel. O secretário lembra que as interessadas precisam ter idade mínima de 16 anos e acesso à internet. Já as inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março pelo site do programa. São cursos para as mulheres, específicos para elas, que busca qualificar a mão de obra das mulheres, que empodera as mulheres para empreender, e isso contribui tanto no orçamento familiar como para a progressão da mulher no mercado de trabalho, que é importante também, a sua independência, a sua atuação no mercado de trabalho. Então nós pensamos nessa modalidade específica para elas. O secretário ressalta que desde a criação do Qualificar, em 2019, cerca de 500 mil pessoas já se formaram por meio do programa. Ele destaca que, além da formação profissional, o Qualificar também contribui para o empreendedorismo. 70 cursos nós temos. Você pode escolher o curso que mais você encaixa com o seu perfil, aprimorar a sua mão de obra, você pode conquistar trabalho, emprego e renda, ou você pode abrir o seu próprio negócio. Então o Qualificar, ele empodera para empreender, ele prepara para empreender, mas ele também te prepara para que você possa ocupar postos de trabalho em um estado que é extremamente organizado. Bruno Lamas revela que em breve o Rádio Hotel abrigará um importante centro técnico de formação no município. Nós teremos aí no Rádio Hotel um centro técnico do governo do estado, e aí são cursos com a carga horária maior. É uma novidade aí, é uma conquista, uma entrega um pouquinho mais para frente.